Do outro lado do mundo 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 Marcha, marcha aqui Aqui neste lugar Pra quando você voltar pra casa A saudade divina te acompanhar Marcha, marcha aqui Aqui neste lugar Pra quando você voltar pra casa O Espírito Santo te acompanhar Do outro lado do mundo Tem o povo Tem o povo, esse povo aqui na terra Que me dupir de Deus Do outro lado do mundo Tem o povo, esse povo aqui na terra Que me dupir de Deus